Chama, junta, debate, faz Nossa escola quer cultura de paz Essa é a CIPAB, tamo junto com a CIPAB Chama, junta, debate, faz Nossa escola quer cultura de paz Junto com a CIPAB, tamo junto com a CIPAB É hora de mudar, chamar a comunidade Tornar a nossa escola, cultura de igualdade É hora de mudar, chamar a consciência Fortalecer, unir e acabar com a violência Chama, junta, debate, faz Nossa escola quer cultura de paz Junto com a CIPAB, tamo junto com a CIPAB